Queridos irmãos, queridas irmãs, após termos celebrado a festa da Páscoa, celebramos Pentecostes e ontem celebrávamos a festa de Nossa Padroeira, Nossa Senhora Auxiliadora, Maria, Mãe da Igreja. Hoje voltamos ao comum e estamos então hoje celebrando a oitava semana do Tempo Comum. E voltamos nesta terça-feira ao Tempo Comum, celebrando esta oitava, convidados por Deus a realmente consagrar as nossas vidas a Ele. Todo esse caminho bonito que nós estamos fazendo de consagração na vida do nosso Santuário Basílica Sagrada Família. Esse caminho bonito de não apenas devolver os nossos dízimos, como nós sabemos que é nossa obrigação, mas fazermos desta devolução a Deus um caminho de santidade. Muitos podem me perguntar, mas porquê, Padre Rodrigo, que o Senhor quis fazer essa experiência diferente na vida do nosso Santuário Basílica Sagrada Família? Simplesmente por uma verdade, meus irmãos. Olharmos para o mistério da Sagrada Família e compreendermos que todos nós somos chamados a ser uma família santa. Fazermos de nossa casa, fazermos de nossa casa, fazermos de nossa história, uma experiência sincera de santidade. Por isso, o convite que eu faço, insisto e sempre repito e vou ajudando a comunidade a fazer, nesse mundo tão materialista que nós vivemos e nesse mundo onde, muitas das vezes, o dinheiro acaba ocupando o lugar de Deus na vida das nossas famílias. Tenho feito um convite a cada mês, por meio das cartas enviadas, por meio do domingo da consagração, de fazermos desta experiência material, uma experiência de santidade, uma experiência de conversão. Como hoje nós escutamos de maneira muito clara na Palavra de Deus, Aquele que cumpre os preceitos oferece um sacrifício salutar. Porque, meus irmãos e minhas irmãs, nosso Deus é um Deus retribuidor. O nosso Deus te recompensa sete vezes mais, apresentado para nós no livro do Eclesiástico, já no Evangelho de São Marcos, apresentado para nós de uma maneira muito singular e especial. cem vezes mais, durante esta vida, e lembre-se dessa palavra tão especial para nós os cristãos, com perseguições. O cristão precisa lembrar sempre que é o seu caminho, é o caminho da cruz. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, todas as vezes que nós abraçamos o caminho com Deus, e temos a grande certeza de fazermos o caminho da cruz nas nossas vidas, o Senhor vai revelando os mistérios do seu reino, na história de cada um de nós, para que nós possamos compreender aquilo que está escondido aos poderosos, que é revelado aos pequeninos. E aí nós vamos entender que são os reservatórios dos céus, abertos sobre nós. Por isso, meu irmão e minha irmãs, tome a sua cruz, siga o Senhor, seja de Deus, leve a sua família para viver as coisas dos céus. Lembre-se da verdade, que hoje o Senhor bate forte nos nossos corações. Se procedemos retamente, nós vamos ver a salvação que vem de Deus.